Música Quem é quem nessa multidão? Ei, olhe ao seu redor, camarada Pra que as trevas não levem seu brilho Pra que as coisas não saiam do trilho Ei, todo momento, atenção Ei, olhe ao seu redor, camarada Pra que as trevas não levem seu brilho Pra que as coisas não saiam do trilho Ae, neguinho caralho, meu nome é MC da porra O Zika, corra, trinca, brabo desde a orra É o fim da zorra Vindo os frik, é mate ou morra Frio, mas morra, tio, no morro a desforra Coro, Etiópia, sépia, luz própria Rap é anticópia Né, fi, deixa em off A fama e os clique, clique Ouça um slick, rique no bote igual o deep, leque Ligeiro, pique, wick, leeks São velhas agonias, novas tecnologias Já eu vim pra ser bem dez, moleque monstrão De volta no ringue, swing no bang Tando sangue até o fim Vé, agora eu te espanque O gueto morrendo nos corró E o rap brigando na net Pra ver quem tem um tênis melhor É cada um com sua cruz, jão Alá Jesus, andei no meio dos cuzão Sede, não Quem, é quem nessa multidão? Ei, olhe ao seu redor, camarada Pra que as trevas não levem seu brilho Pra que as coisas não saiam do brilho Ei, todo momento, atenção Ei, olhe ao seu redor, camarada Pra que as trevas não levem seu brilho Pra que as coisas não saiam do brilho Normal, chame, radical Mas num abraço que de ontem pra hoje Ser preto ficou legal Palhaços em festa, raiz cortada A dor dos judeus, choca Nossa, gera piada Gana, mata, um clima bucólico Faz melancólico Lá fui, São Tomé no inferno dos católicos Claro que o Tom soa terrorista Meu país é um ciclista Fã do Fido, Ike, Batista Regra selvagem, merda Paisagem tensa Essa, densa Onde nada compensa Pra nós contra os boy frouxo Tira a favela Ela te mostra cinquenta tons de roxo Rejeitados, trouxos Que gera um estilo torto Mas as pernas do Garrincha também era Pobre, louco, também pudera Não quer ouvir groselha É mó boi, tio Não prospera Quem? É quem nessa multidão? Ei! Olhe ao seu redor, camarada Pra que as trevas não levem seu brilho Pra que as coisas não saiam do brilho Ei! Todo momento, atenção Ei! Olhe ao seu redor, camarada Pra que as trevas não levem seu brilho Pra que as coisas não saiam do trilho Nem todo mundo que tá é Nem todo mundo que é, tá Nem todo mundo que é, tá O mundo ainda não está acostumado a ver o reinado De quem mora do outro lado da ilusão A ilusão da felicidade tem quatro carros por cabeça Deixando o planeta sem capacidade de respirar à vontade A ilusão de que é mais vantagem em cada casa Mais carro que filho Cada filho menos filho que carro Enquanto eu com meu faro Vou tirando onda Vou na bike do meu verbo tirando sal Minha nave é a palavra É potente o meu veículo Sem código de barra Não tem etiqueta, embora sua marca seja boa Minha alma é de boa marca Por isso não tem placa Tabuleta Inscrição Meu cavalo pega geral É Pegasus É genial A palavra tem mil cavalos quando eu falo Sou embaixador da rua Não esqueça os esquecidos E eles se lembram de mim Sentem a lágrima escorrer da minha voz Escutam a música da minha alma Sabem que o que quero pra mim, quero pra todo o universo É esse o papo do meu verso E'Shane É Ferreira O que que é que é que é isso? Tchlag Amém.